Fala galera, aqui quem fala é a Mari Hoje pessoal estamos para mais um vídeo De... De minha Ângela É o primeiro dia que eu faço minha Ângela Aqui no vídeo Agora vamos tocar ela A minha Ângela Agora vamos tocar Tô procurando aqui Galera Aqui, crie seu vestido Olha aqui galera Que legal Ah 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 Olha aqui galera Tá tudo preto Gostaram? Então foi esse o vídeo Galera Espero que estejam gostados Deixa o like Se inscreve no canal E clique no sininho Das notificações Para apertar nenhum vídeo novo Quem gostar do meu canal Escreve aí nos comentários E... Tchau Tchau